O avião da banda chegou a confins no início da tarde desta terça. Na pista mesmo, os músicos entraram em um ônibus e foram direto para o hotel. Barrados pela segurança, alguns fãs se aglomeraram em frente ao prédio em busca de qualquer contato com o grupo. Mas tiveram que se contentar com o aceno de longe, de uma das janelas do hotel, que o entre-site técnicos e produtores do show. A cantora Lauren Harris, filha do baixista do Iron Maiden, Steve Harris, apareceu e deu alguns autógrafos. Mas rapidamente, antes de voltar para o hotel, acompanhada por um segurança. Os gringos que mais deram atenção aos fãs da banda foram os bolivianos do Universitário Sucre, adversários de hoje do Cruzeiro, pela Copa Libertadores. Já era noite quando os músicos deram o ar da graça. Aí está o vocalista Bruce Dickinson, escondidinho dentro de uma van, antes de sair para jantar em um local não revelado pela assessoria. O Iron Maiden faz a única apresentação nesta noite no Mineirinho. O grupo promete um repertório cheio de clássicos do heavy metal, que fizeram dele um dos nomes mais importantes da história do rock.